Para você ficar bem informado com o que acontece no esporte da nossa região, no Brasil e no mundo, fique ligado no Esporte Cidade, com Guilherme Maia e Nelson Júnior. Sempre ao meio-dia, ao vivo para você. Esporte Cidade, com tudo sobre o esporte da sua cidade. Só aqui, na TV Esporte Mais. Esporte Cidade Esporte Cidade Olá, amigos da TV Quintal. Muito boa noite. Voltamos aqui com mais um programa da TV Quintal, diretamente dos estúdios da TV Esporte Mais, da cidade de Osasco, na região oeste da Grande São Paulo. E, olha, hoje, 26 de junho, nós estamos aí neste clima ainda de Copa do Mundo e aqui em Osasco o clima de esporte ainda é dobrado. Sabe por quê? Porque aqui em Osasco estão ocorrendo os 58º Jogos Regionais. Diversas cidades estão aqui em Osasco, com seus atletas, torcedores, disputando esses jogos. E nós, hoje, aqui, devido a esses jogos regionais, a TV Esporte Mais está transmitindo jogos diretos desses jogos regionais. Inclusive, acabou agora há pouquinho um jogo de vôleibol onde o Osasco ganhou e, por isso, nós não estamos ao vivo. Estamos gravando quarta-feira, ou melhor, quinta-feira, um pouquinho antes de entrar ao vivo. Você está vendo esse programa agora, às 20 horas aí desta quinta-feira. Nós gravamos um pouquinho antes, devido aos jogos transmitidos ao vivo pela TV Esporte Mais, aqui com os nossos colegas Nelson Júnior. O Nelson Júnior hoje esteve em Brasília, acompanhando também os bastidores lá e o jogo entre Rússia. Jogo lá em Rússia e Portugal, lá no estádio Maré Garrincha, em Brasília. E, por isso, nós estamos gravando um pouquinho antes aqui. Eu estou falando isso porque, daqui a pouco, nós vamos falar sobre esporte também, sobre Copa do Mundo. E não vamos saber o resultado dos jogos que estão acontecendo agora do Grupo G, envolvendo Bélgica, Coreia e também os outros dois times lá, que são o Irã. Ou, melhor dizendo, Coreia do Sul, Bélgica, Argélia e Rússia. Esses quatro times, viu, Niel Correia e Nilson Martins, estão disputando os adversários, que a esse momento, quando você está vendo o nosso programa, já foi definido. Já foram definidos os dois últimos classificados para a oitava de final da Copa do Mundo. Uma Copa, realmente, de muito sucesso aqui no país. Não só dentro de campo, não é isso? Mas também fora de campo, com muitos turistas. Inclusive, nós vamos comentar isso daqui a pouco na parte de esportes. Muitos jogadores e turistas do mundo inteiro se deslumbrando, eles estão entusiasmados com as belezas naturais e, de modo geral, com o povo brasileiro. E prometendo que voltarão e trarão suas famílias novamente para curtir o nosso querido Brasil. Mas o esporte vai ser daqui a pouquinho. Nós vamos falar agora dentro do nosso tradicional bloco aqui, que é Cidade Melhor. E dentro de Cidade Melhor, Osasco, eu gostaria de enfatizar isso com vocês, meu querido amigo da TV Quintal, da TV Esporte Mais e do site Quintal da Notícia, que é o seguinte, Osasco é uma cidade que está crescendo muito ultimamente. É o 12º PIB do Brasil, produto interno bruto e a 4ª cidade do estado de São Paulo. Então, aqui realmente tem se desenvolvido muito empreendimentos imobiliários, residenciais, de hotel, indústrias de todos os tipos. E a cidade de Osasco, por esse crescimento, viu, Nilson Martins, foi escolhida, né, o Correia, para ser a sede de um conjunto habitacional dos Fusileiros Navais. Na última terça-feira, dia 24, portanto, o prefeito Jorge Lápas recebeu em seu gabinete três representantes da Marinha do Brasil. E eles vieram apresentar para o Jorge Lápas e também para o secretário de obras, o Carlos Baba, o projeto desse conjunto habitacional. Na reunião ali no gabinete, o prefeito Jorge Lápas, que é engenheiro, junto com o engenheiro, o Baba, eles ficaram sabendo de todos os detalhes desse projeto, desse programa habitacional que a Marinha vai construir aqui em Osasco. E segundo os representantes da Marinha, as obras já vão iniciar em 2015. Muito interessante isso aí, a cidade crescendo em todas as áreas. E vai ser sede também, né, vai ser construído aqui esse conjunto habitacional, que é esse empreendimento da Marinha, é fruto de uma permuta de um terreno entre a Marinha e o Exército, de um terreno do Exército, eu não sei se o Nel Correia, o Nilson conhece ali no quilômetro 21, acho que é quilômetro 21, ou melhor, aqui no 18, é no alto, perto do terreno, onde vai ser construído o campus da Universidade Federal de São Paulo. É um terreno do Exército ali, a Marinha fez uma permuta com o Exército aí, então vai ser construído ali o conjunto habitacional, que eles vieram apresentar para o prefeito aqui, eu achei muito interessante, porque é mais uma obra importante de uma entidade, não é isso? De uma força armada do Brasil da Marinha, e os fuzileiros navais então terão esse conjunto habitacional aqui na nossa querida cidade de Osasco. E ainda dentro do bloco Cidade Melhor, como nós destacamos para vocês aqui na semana passada, a Secretaria da Saúde, por meio da Vigilância em Saúde, está cuidando direitinho aí de todos os estabelecimentos comerciais da cidade de Osasco, principalmente no que diz respeito à cozinha desses estabelecimentos, como se armazena os produtos, os alimentos, como eles são manuseados. E principalmente também em hospitais. E como nós destacamos para você na semana passada, houve aqui a lacração do tradicional Hospital Montreal, um hospital particular aqui de Osasco, muito conhecido em toda a região, eu já lá no estado de São Paulo, justamente porque o estabelecimento de saúde apresentou diversas regularidades. No dia 9, a Vigilância Sanitária, que é um órgão subordinado à Secretaria da Saúde, esteve no hospital, lacrou a cozinha, porque estava faltando, estava tudo irregular lá. E eles lacraram essa cozinha, depois de dois dias eles pegaram a Secretaria Fiscais da Secontru, foram lá também, e aí todo o hospital foi lacrado. Em função disso, ontem, na nossa entrevista ali no Osasco Plaza Shopping, nós entrevistamos o biólogo Fábio Cardoso, ele é diretor da Vigilância em Saúde. E nesse momento você vai ver um trecho dessa entrevista, que depois, a partir de sexta-feira, você vai poder ver toda essa entrevista no site do Quintal da Notícia, quintaldanoticia.com.br. Então, neste momento, veja um trecho da entrevista que nós fizemos ontem, lá no Osasco Plaza Shopping, com o Fábio Cardoso. Agora, eu gostaria, sobre vigilância, que realmente, aquela notícia que eu abordei no início aqui, que foi a lacração do Hospital Montreal. Eu gostaria que você esclarecesse para os nossos amigos da TV Quintal, como é que foi, como é que está esse problema envolvendo o tradicional, o Hospital Montreal, que é particular. E desde que a passagem dele começou, pela segunda vez, o hospital é lacrado. Na verdade, recebemos a denúncia, uma denúncia que veio para toda a ação da Avenida Sanitária, precisa ter uma demanda. Então, foi aberta uma denúncia contra o Hospital Montreal, aqui em Osasco. Na segunda-feira, estivemos, toda a equipe técnica da Avenida Sanitária estivemos no hospital. Primeiro, lacramos a cozinha do hospital, tinha diversas irregularidades. Que tipos de irregularidades? Não tinha a URT, que é o responsável técnico pela nutrição do hospital, não tinha a nutricionista no local. A instalação física, uma instalação completamente comprometedora. O teto da cozinha estava caindo. Isso influencia também a saúde do trabalhador. E no ato da vistoria, identificamos que os oito andares do Hospital Montreal, nenhum deles possuía hidrante, extintores. O AVCB, que é a auto-vistoria do corpo de bombeiro, também vencido. Então, o prédio, com um sério risco de ter uma tragédia aqui em Osasco. Então, tivemos lá no local, claro, a gente foi com a força policial até lá, até por segurança nossa também, né? Ah, a Secontru também. Com a Secontru, então agradeço que o doutor André, um grande parceiro aqui da cidade, onde deu todo o respaldo para o nosso trabalho, né? E a... E tinha doentes lá no momento. No ato da vistoria, deparamos com oito internados, seis em leitos e um na UTI. Devido à gravidade do caso, a gente achou melhor dar um prazo de 24 horas para lacrar o hospital e remoção de todos os pacientes. No primeiro dia, saímos lá das nove da manhã até as 21 horas, no segundo dia, até as 21 horas, com a saída do último paciente. Então, fomos duros também, enfim, permanecer no local até a remoção dos novos pacientes e a lacração total do Hospital Montreal. Não só o hospital, mas ambulatório, todas as dependências que tinha na rua, né? Foram lacradas, interditados, interditados. O Hospital Montreal parece que tem um anexo também, tem um prédio principal e tem um anexo também. Isso, é. E ainda são três anexos, né? Ao lado do Hospital Montreal, né? As duas, né? Isso, é. Todas as dependências do Hospital Montreal foram lacradas, né? E como está agora? Eles têm que ir atrás de regularizar essa situação? Eles podem voltar a funcionar quando se voltar? É, na verdade, para voltar a funcionar o Hospital Montreal, primeiro, acredito que vai ter que passar por uma grande reforma de estrutura física no local. Haja visto que lá não tem nenhum hidrante, não tem para-raio, todos os extintores vencidos do hospital, né? Então, você tem até um problema crítico, né? E crônico de estrutura física muito grande no hospital. Sem contar com falta de funcionário, né? E outros detalhes, né? E outras populações. Então, Fábio, porque esse problema de, né? Nisso, da vigilância, de em cozinha, com alimentação, com o tipo de manusear o alimento, de armazenar, isso vocês fazem diretamente, inclusive cuidando, em estabelecimentos comerciais. Num hospital isso é mais sério ainda, não é isso? É, na verdade, tratamos de uma forma séria em todos os âmbitos, né? Então, recentemente, tivemos vistoriando alguns hotéis aqui da cidade, né? Agora, também, hospitais. Isso serve não só para a rede privada, também para a rede pública. Também, nós temos que fazer lição de casa bem feita, né? Portanto, está aí essa entrevista muito esclarecedora. Você pode acompanhar no site do Quintal da Notícia, quintaldanoticia.com.br. Nessa entrevista, vocês viram também, participou o nosso colega Nilson Martins. E o Fábio, ele esclarece muita coisa lá sobre a vigilância sanitária e, principalmente, sobre a dengue. Respondendo a uma pergunta do Nilson Martins, ele dá detalhes do combate à dengue, fala sobre o problema da resistência e do combate à dengue, que é feito durante todo o ano aqui pela cidade de Osasco, falou também de zoonose. E, também, um fato que o Fábio adiantou para a gente, em primeira mão, você vai ver os detalhes disso lá na TV Quintal, que é o seguinte, ele tem um projeto agora, o Nil também viu lá ontem, que a cidade de Osasco vai ter um selo de qualidade para os estabelecimentos comerciais de refeição aqui em Osasco. Então, você fica atento, que aqui na TV Quintal nós vamos dar mais detalhes desse projeto, que, dentro dos poucos dias, isso vai ser implantado aqui em Osasco. E é muito bom para você, comerciante, ficar atento, porque serve até como marketing, se você tiver esse selo de qualidade, o teu estabelecimento, com certeza, vai ser mais procurado quando a família quiser se alimentar e saber que em determinado estabelecimento comercial tem o selo de qualidade aí, feito pela Vigilância em Saúde do município de Osasco. Nós estamos terminando aqui o quadro Cidade Melhor e, daqui a pouquinho, em seguida, nós vamos voltar aqui, já falando dentro do quadro de esporte, falando muito de jogos regionais aqui de Osasco, que terminam neste sábado e também da Copa do Mundo, com o Brasil classificado aí para as oitavas de final e, neste sábado, já vai enfrentar o Chile no Mineirão. Até daqui a pouquinho com o esporte aqui na TV Quintal. Amigos, como nós dissemos, estamos aqui de novo agora para falar dentro do Quintal Esporte, com muitas novidades, porque, como eu disse, aqui em Osasco estão acontecendo os 58º Jogos Regionais, que terminam neste sábado. Foram dez dias de muita, são dez dias de muita competição aqui com atletas de várias cidades aqui dessa região, da Grande São Paulo, da Baixada, disputando aí medalha a medalha, mas também, além desses desportistas atletas estarem correndo atrás das medalhas, nas pistas de atletismo, nas piscinas, mas também eles estão, acima de tudo, dignificando o maior objetivo dos Jogos Regionais, que é a competição em si. E, além da competição, dos jogos, Osasco também está dando aí um show de cobertura, através de um trabalho muito bonito da Secretaria de Comunicação, com os organizadores e com a Secretaria de Esporte. Uma equipe de jornalistas, de fotógrafos, cinegrafistas, tem feito um trabalho brilhante da cobertura desses jogos, como você pode ver novamente nessas fotos aí, que eu vou pedir para o Felipe colocar novamente. As fotos aí de brilhantes aí de natação, tem uma outra foto que vai aparecer daqui a pouquinho, uma foto brilhante do atleta aí dentro da piscina, e também um conjunto, veja que beleza essa foto, realmente o fotógrafo foi muito feliz aí, são fotógrafos da Secretaria de Comunicação. E olha, sobre tudo, tudo sobre os Jogos Regionais, basta você entrar no site da Prefeitura de Osasco, que é www.osasco.sp.com.br. Você entrando ali, você vai ver o link dos 50 jogos regionais aqui de Osasco, e lá você vai ter todas as informações, inclusive sobre as competições que estão chegando aí no final, sábado e encerramento, e também com o quadro de classificação, porque, inclusive, é importante ressaltar que Osasco está sediando os jogos, e está em quarto lugar no quadro geral de pontuação. São Bernardo continua aí na liderança, mas Osasco está em quarto lugar nesses jogos que terminam agora no sábado, muito importante. Inclusive, destacando ainda esse trabalho brilhante da Secretaria de Comunicação aqui, eu gostaria que vocês prestassem atenção nesse vídeo de dois minutinhos, que nós vamos apresentar para você agora, mostrando aí um compacto até agora desse sétimo dia de competição aqui. veja o vídeo produzido aí também pelos nossos amigos ali da SECOM. Música 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 Amigos, portanto, parabéns aos nossos amigos da SECOM, Secretaria de Comunicação de Osasco, por esse belo trabalho que estão cobrindo, fazendo isso na cobertura dos jogos regionais. Parabéns à Secretaria de Comunicação, ao jornalista Gustavo Villela, que é o diretor de imprensa, e também ao Roberto Trapp, secretário, e ao secretário adjunto, o Oscar Buturi. Parabéns a toda a equipe, nossos colegas jornalistas e fotógrafos da Secretaria de Comunicação. Então, olha, fique atento, porque no sábado será o encerramento dos jogos. Parabéns a todos os atletas de todas as cidades que estão competindo em Osasco, paralelamente a esse clima festivo de Copa do Mundo, atletas de atletismo, futebol, futebol de salão, vôlei, também vôlei feminino, de todos os tipos, e na piscina, xadrez, dama, todas as modalidades, e também no masculino e feminino, inclusive também jogos de pessoas com deficiência. Muito bonito. Na semana que vem, dentro do esporte, vamos fazer um resumo geral, trazer aqui um resumo geral sobre os jogos regionais aqui de Osasco, com total sucesso. Nós parabenizamos aqui Ribeirão Pires também, que hoje conquistou, viu, Nel Correia e Nilson Martins. Estava na segunda divisão e passou agora, depois, o ano que vem, vai disputar a primeira divisão dos jogos regionais. E Barueri, pela primeira vez aqui, disputando a principal divisão, está muito bem também a cidade de Barueri, como cidade de Carapicuiba, todos aí com destaque nas modalidades esportivas. Parabéns, então. E agora nós vamos falar do quê? De Copa do Mundo. Um clima festivo, realmente, com a Copa aí. Hoje, como eu disse, estamos gravando aqui, porque a TV Esporte Mais está transmitindo ao vivo os jogos regionais, estamos gravando aqui, e nesse momento estão sendo definidos aí os últimos, que nesse momento nós estamos falando, já está definido, né? Os jogos foram no momento que estamos gravando, Bélgica e Coreia do Sul, Argélia e Rússia. Os últimos do Grupo G, classificado para as oitavas de final, onde o Brasil já está. O Brasil teve aí um começo meio difícil lá nos primeiros jogos da fase de classificação, mas está classificado para as oitavas de final. E neste sábado, depois de amanhã, portanto, dia 28, Brasil e Chile no Mineirão. Realmente, meus amigos, Nel Corrêa e Nilson, o Mineirão deve estar lá estourando de torcedores brasileiros. O Chile, como todos os especialistas em futebol, dizem que é um freguês do Brasil em Copa do Mundo. Mas eu espero aqui que o Brasil entre realmente na ponta dos cascos aí, bem concentrado, porque o Chile, ele é um freguêsão do Brasil, sim, mas vem jogando muito bem nessa Copa, mas esperamos que o Brasil se classifique e, olha, nem precise de prorrogação, porque prorrogação é uma Copa do Mundo, não é, Nel? Deixa bastante nervoso, principalmente se for para a pênalti, mas neste sábado, todos os brasileiros estarão aí vestidos de verde e amarelo, torcendo para uma vitória convincente do Brasil e esperar aí. Mas é o seguinte, com essa indefinição que nós não temos ainda, com certeza a Bélgica deve ter se classificado em primeiro lugar no Grupo G e com grande chance tinha a Argélia. Eu acredito que deve ter dado aí a Bélgica e Rússia, mas já estão definidos, como eu disse, o Brasil e Chile, que vai jogar sábado no Mineirão, Colômbia e Uruguai, ou no mesmo sábado aí, esse jogo vai ser no Maracanã, Colômbia e Uruguai. É um jogo aí clássico sul-americano, a Colômbia que está concentrada aqui no CT do meu, São Paulo Futebol Clube, vizinho do Nel Correia ali em Cotia, e o Nel diz que desde o começo da Copa e até antes, Cotia está vivendo um clima de festa com os colombianos. São simpáticos, estão jogando um bolão nessa Copa do Mundo, só que aí eu até fiz uma matéria no quintal, outro dia, especulando, né, antes do jogo, porque será que ser primeiro sempre é bom? E no caso da Colômbia, teoricamente, viu gente, teoricamente, o primeiro lugar jogou a Colômbia para enfrentar os uruguaios. Os uruguaios que estão jogando com uma raça incrível, só que não terão mais o pitibu uruguaio, o Luizito Soares, aquele que morde, que gosta de morder adversários, mas é o seguinte, eu acredito que ninguém esperava a classificação da Costa Rica para as oitavas de final, e nem a Colômbia, porque certamente a Colômbia, se fosse escolher, com certeza teria escolhido o outro adversário, a Costa Rica, que ficou em primeiro, mas a Colômbia não tinha nem condição de tentar, entre aspas, o segundo lugar do seu grupo, porque tiveram dois jogos sensacionais nessa primeira fase, se classificaram muito bem, mas como eu disse, tudo isso aí foi especulação, a Colômbia jogou com 100%, aí se classificou, tem futebol para ganhar também do Uruguai, como a Costa Rica mostrou aí, ganhou da Itália, ganhou do Uruguai, despachou a Inglaterra, então a Costa Rica tem total condição de ganhar, por exemplo, da Grécia, porque os outros jogos das oitavas de final, como eu já disse, Brasil e Chile, Colômbia e Uruguai, teremos também França e Nigéria, Holanda e México, Costa Rica, a maior surpresa, jogando contra a Grécia, Argentina e Suíça, o caminho dos argentinos, dos hermanos, viu Nel, para mim está bem facilitado nesta Copa do Mundo, porque vai pegar a Suíça, é o antigo, o tradicional ferrolho, joga na defesa a Suíça, mas isso eu acho que lá, nas Copas passadas, de outras décadas, a Suíça agora, eu acho particularmente, que não terá time, para derrotar os argentinos, e a Alemanha, portanto, já classificada em primeiro lugar, aguarda possivelmente, eu acho que a Alemanha deve jogar com a Argélia, que é a definição do Grupo G, e os Estados Unidos também, uma outra bela surpresa, outro time que está, que está treinando também, em outro CT do meu São Paulo, é incrível, São Paulo, com dois CTs aí, recepcionando duas seleções, Colômbia e Estados Unidos, a Colômbia em Cotia, e os Estados Unidos no CT, aqui da Barra Funda, mas olha, sobre Copa do Mundo, está chegando aqui, estamos caminhando para o final também, do bloco de esportes, aqui da TV Quintal, e é o seguinte, eu gostaria de destacar, gostaria que você prestasse atenção, em dois videozinhos, que nós vamos passar, o primeiro, é de um mau exemplo, o primeiro, é justamente esse vídeo, que estarreceu o mundo inteiro, com essa cena grotesca, do Luiz Soares, atacante do Uruguai, um dos melhores jogadores do mundo, joga na Inglaterra, veio para uma Copa do Mundo, com milhares de câmeras, fotográficas, filmadoras, em cima do jogo, e ele, protagonizou, esse lance, incrível, não, não é o Correia, um lance, bizarro, grosseiro, vejam aí, esse vídeo, do Luiz Soares, olha, ele vai realmente, ele morde, o jogador da Itália, o defensor da Itália, e os, a cúpula, da, 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 da Federação do Uruguai, os jogadores, estão defendendo o Luiz Soares, dizendo que foi um choque normal, mas você presta atenção, que ele vai sobre, o jogador da defesa italiana, e, e, morde o jogador, e ele é reincidente, só que acontece o seguinte, hoje, saiu a definição, e a FIFA, suspendeu o Luizito Soares, esse jogador, será marcado, em qualquer time, que ele for jogar no mundo, porque, ele é reincidente, como eu falei, não é a primeira vez, ele já mordeu, dois adversários, em campeonatos ingleses, ele já mordeu, foi suspenso lá, pegou uma punição, mas muito pequena, agora, ele veio para a Copa do Mundo, o mundo inteiro viu isso, então, se esse rapaz for jogar em qualquer parte do mundo, ele vai ser hostilizado, mas a FIFA suspendeu, se não me engano, a suspensão, se não me engano não, foi esta, viu, o Neal Correia, ele foi suspenso por quatro meses, que ele vai ficar suspenso, não volta a jogar dentro dos próximos quatro meses, e também nove jogos, de Copa do Mundo, eu acho que o Luiz, dificilmente vai jogar a próxima Copa, porque, eu não sei, ele é novo, mas se o Uruguai, for até a final, por exemplo, ele já cumpre, desses cinco, ele cumpre aí, quatro jogos, nesta Copa do Brasil, se o Uruguai for até a final, são sete jogos, o Uruguai já disputou três, quatro, ele fica com mais cinco jogos ainda, para cumprir, de suspensão, na próxima Copa do Mundo, em 2018, que será na Rússia, inclusive, como o Quintal já deu, o presidente da Rússia, o Putin, estará no Brasil, aqui em julho, estará na final, porque como a próxima Copa, será em julho, ele vai receber aqui o bastão, e aquela cerimônia toda, porque a Rússia, já está se preparando, se já não estiver preparada, para realizar a Copa do Mundo, de 2018, mas voltando ao caso do Soares, se, vamos supor que o Uruguai, for desclassificado, agora, ele, vai ter que cumprir, praticamente, os oito jogos, sete jogos, na próxima Copa, isso, se o Uruguai, se classificar, então, um exemplo, realmente muito grotesco, que, desta Copa, que o Soares, mas olha, o Nilson Correia, me passou aqui, o Nilson Martins, olha aí, estou misturando já, o Nilson com o Nel Correia, o Nilson Martins, passou aqui, Bélgica ganhou, é isso, está terminando neste momento, está quase dando aquilo, que eu falei, Bélgica ganhando da Grécia, Bélgica passa com 100%, nove pontos, uma outra seleção, que vai dar trabalho, mas está se livrando, de pegar a Alemanha, então, e no outro jogo, a Gélia empatando, a Gélia passa também, porque a Gélia já tinha, quatro pontos, três, com esse empate aqui, a Gélia passa, e vai enfrentar aí, os Estados Unidos, entendeu, então, é o seguinte, definido isso aí, mas agora, presta atenção, num vídeo, que eu quero terminar, esse bloco de esporte aqui, com esse vídeo, que é um exemplo bom, eu espero que seja, um legado que fica, porque está despertando novamente, aquele espírito de civismo, que a gente mais de idade aqui tinha, quando a gente formava aquelas filas, que o Nilson destacou aqui, inclusive outro dia, eu lembro do meu primário, ginásio, a gente formava aquelas filas, cantando o hino nacional, hino a bandeira, eu gostava, viu gente, e agora na Copa do Mundo, todo mundo cantando o hino nacional brasileiro, a FIFA tem os seus minutinhos contados lá, encerra, os jogadores continuam cantando, aquela primeira parte, e junto com todos os milhares de brasileiros, como aconteceu no jogo de estreia do Brasil, aqui no Itaquerão, veja esse vídeo, é de arrepiar, eu me emociono, e é muito bonito, olha o vídeo, E aí, A CIDADE NO BRASIL 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 Chegou a hora de você realizar o seu sonho E a Multicar Automóveis é a loja que vai torná-lo realidade Seminovos de todas as marcas com os melhores preços e as melhores condições de pagamento A Multicar Automóveis tem 20 anos de tradição e agora está mais perto de você Avenida Antônio Secosta, 567 em Osasco Telefone 3609-9213 Multicar Veículos Credibilidade para você realizar o seu sonho P истор farmácia A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Que jog populaço Tocou de cabeça para o posto no gol, com 1 a 0. A bola da Ibermolet, perdeu o torno. Ela vem de volta de Itália, a torcida, a torcida, a torcida, o armado é um ótimo time italiano. Bora tocar, dá uma grande jogada ali. Olha o gol pra testa Itália, chutou, bateu, gol! Gol! A Itália! A Itália! A Itália! Não importa onde você esteja, a Copa do Mundo da FIFA é onde todos querem estar. É Copa da Itália! Vira o Tibo da França! Visa, onde você quiser estar. Estamos aqui de novo. Quinta-feira, tempinho melhor, não está o frio da semana passada. É, não é, pessoal do Quintal? Noite gostosa aí, gravando um pouquinho antes. Um pouquinho antes. A Copa do Mundo também está legal, jogadores de gana ameaçando fazer greve para receber o Quas-Quas-Quas deles. E aí, não teve jeito. E aí, não teve jeito, fretaram, fretaram o voo, viu, Renato? Fretaram o voo, né, para trazer os 3 milhões de dólares lá. 3 milhões de dólares para dar para eles e depois uma câmara, um jornalista lá, um cara que estava filmando, pegou o lance lá, o cara beijando o dinheiro para quase o dinheiro. Dois deles foram punidos pela própria federação lá, por agressão lá entre eles. Isso, é uma maravilha, né? E o canibalzão do Uruguai? E o canibalzão do Uruguai? Luizito Soares. O cara gosta de morder os outros no jogo. Não sabia dessa, não, hein? Que mania, hein? Poxa, na Copa do Mundo foi uma coisa que se inovar. Eu nunca vi isso em Copa do Mundo. Mordeu o outro. Achando que ninguém, com todas aquelas câmaras da FIFA, né? Ele achou que ninguém ia perceber. Interessante que não foi a câmara da FIFA que pegou, não, viu? Foi uma câmera de uma rede que estava filmando lá, que pegou ele mordendo o ombro do outro, que salvou a pata do... Hã? Essa perita italiana. É, aí, não, 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 não fiz isso, não, não, não. Aí ele mordeu, depois tentou assoprar, mas não teve mais jeito. Porque a câmera filmou ele mordendo. Se não pega ele mordendo, realmente o assopro dele ia valer. Morde, assopro e beleza, né? Marca o nome aí. Luizito Soares, o canibal do Uruguai. Que vai jogar agora com a... Colômbia. Colômbia, exatamente. A Colômbia não vai ter mordida. Mas não vai ter. Eu acho que a Colômbia vai morder eles, o resultado. Eu acho. Que o Uruguai, complicado, né? Vamos para o que eu mais gosto de fazer, falar de política, gente. Como eu adoro falar de política. Essa semana, a notícia, assim, que a Balôs tremeu as bases lá em Brasília, lá na Dilma Rousseff. O PTB anunciou que não vai mais apoiar ela. Estava tudo certinho para apoiar a candidatura da Dilma. O PTB falou, não, nós vamos apoiar o Aécio e tal. Nós resolvemos. E aí tiraram proveito, né? O PR foi lá e tirou proveito. Falou, não, nós também estamos pensando em ir embora e tal. Mas se der o Ministério do Transporte para nós, a gente fica. Mas o Ministério do Transporte, o Borges é do PR. Mas não é nosso, não, não, não. Ele é do partido, mas não tem nada a ver com a gente. Aí a Dilma teve que exonerar o Ministro do Transporte para botar o indicado por ele. Sabia disso, não? Que coisa, ficar refém de um partido político, não dá para governar o país refém de um partido político, né, Dilma Rousseff? Poxa, Dilma, eu não sei, não. Eu não sirvo para sair candidato, não. Eu não me sujeito a essas coisas, sinceramente, né, Renato? Pô, se sujeitar uma chantagem, ela não dá, não. Sinto muito, mas... Mais chantagem que o PTB faz com esse governo, tá vendo? Deixa pra lá. Bom, aqui em Osasco, gente, eu quero falar para vocês e dar os parabéns para a nossa amiga, companheira, não é isso, meu pessoal do quintal? A Nancy Nasser, ela agora é a nova presidente do Lions Club. Aí, Nancy, aí, no dia da posse dela, lá no clube dos subtenentes sargentos do Exército, um jantar maravilhoso que fizeram lá, né? E são três gestões consecutivas do anterior, lá do presidente do anterior, que é o empresário Amir Gomes, que também é um grande companheiro de todo mundo aí em Osasco, conhecidíssimo, né? Proprietário da contabilidade paulista. E passou o bastão para a jornalista Nancy Nasser. A sororidade de posse, como eu falei, aconteceu na segunda-feira, nas dependências do clube dos subtenentes sargentos do Exército, na Vila São José. O mandato da Nancy será de um ano de duração, dá direito à reeleição, claro. E é a primeira mulher desde a fundação da entidade. A entidade teve início há 51 anos atrás, em 1963. Nunca teve mulher presidente do Lions. Nancy é a pioneira. Em sua fala, ela agradeceu aos presentes. Olha o que ela falou. Sinto um orgulho imenso estar hoje nessa posse para assumir o cargo de tamanha relevância. O trabalho maravilhoso desempenhado por meu antecessor, que aqui ficou por três anos, terá sua continuidade. Desde já, convoca as mulheres a somarem comigo nessa nova tarefa. Muito legal, né? Ela disse isso em seu primeiro pronunciamento, já como presidente da entidade. Estavam lá presentes os empresários, que tem muito empresário no Lions, né? Lions é representado por empresários. Representantes sindicais, jornalistas, políticos, que estiveram lá na festa. E o destaque foi para o governador do DC2 do Lions, que eu não entendo muito o que é isso, mas o nome dele é José Carlos Stipe. E interessante que hoje, na sessão da Câmara Municipal de Osasco, as vereadoras, as três vereadoras, a Mazé Favarão, a Karen Gaspar e a André Capriotti, entraram com o voto de uma moção de congratulações para a Nancy. A Nancy esteve lá presente na Câmara e foi lá e tirou foto com as três vereadoras. Não deu tempo de eu montar a foto para mostrar para vocês, mas ela recebeu a moção de congratulações pelo fato de uma mulher ser presidente do Lions Clube de Osasco. Muito legal isso aí. Parabéns, Nancy. Nós não pudemos ir, eu também não pude. Houve um problema de entendimento, de agenda, e eu realmente não pude ir, senti muito no estar lá. Então, mandando um abraço para você. E a semana que vem eu estou confirmando aqui para você, no programa, que você vai ser a nossa entrevistada lá no Osasco Plaza Shopping. Depois nós vamos fazer uns close e colocar aqui também na TV Esporte Mais, aqui no nosso programa na TV Quintal. Falar do prefeito Jorge Lapas, que vem se dedicando muito, 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 cada vez mais em visitar os bairros, visitar a periferia da cidade, fazer reuniões com a população, né? É muito legal isso, né? Para você ter uma ideia, entre quarta-feira e quinta, ele fez três reuniões. Está aí a foto dele, essa foto foi tirada lá no parque, no Jardim das Bandeiras, se não me falha de memória, e ele fez uma reunião na quarta-feira à tarde, depois, à noite, fez outra reunião. A primeira reunião, vou até falar aqui, ele esteve reunido com moradores do Munho Júnior, depois, à noite, esteve no Jardim Mutinga, com as lideranças, e já na quinta, na parte da manhã, que foi hoje de manhã, ele teve a reunião com moradores da Associação Família Esperança, que é essa foto, se quiser botar a foto, aí pode botar. Eu vou falar da presidente aí, dessa entidade, chamada Família Esperança, que é localizada lá no Jardim das Bandeiras, lá no extremo sul, perto do Rodonel, da saída do Rodonel, lá do Padroeira. Assim como faz em todas as reuniões, o prefeito cumprimentou os moradores, parabenizou a associação, e essa associação, o prefeito falou, olha, fazemos reuniões para a gente se ver, estar próximo um do outro, para estar contas, e se houver reclamações, queremos saber o motivo, pois estamos aqui para melhorar. É um prazer estar com vocês, obrigado pela presença de todos. Ele agradeceu todo mundo lá, que é o que ele faz em todas as reuniões, ele agradece, é público, tudo, né? E no caso da Associação do Jardim das Bandeiras, viu, Nel? Essa é dirigida por uma mulher também. A entidade beneficia cada uma das 230 famílias cadastradas, com a entrega de dois litros de leite, toda quarta e sábado. Muito legal, né? É muito importante a visita do prefeito na associação, se as nossas portas estão abertas também, é graças a ele. Desejo que continue sendo um homem trabalhador e sábio, para que continue beneficiando a nossa cidade. Disse Maria Helena Santos, satisfeita com a visita e a promessa do prefeito de retornar ao local, tendência e indivindicações. A Maria Helena Santos é a presidente da entidade. Parabéns aí ao LAPAS, que continue visitando realmente a periferia, ouvindo o povo, que isso é muito importante. Dizer para vocês que o pessoal, eu falo de todos os partidos aqui, eu não tenho esse negócio de falar de um, eu falo de todos. Eu vou falar agora do pessoal. O pessoal fez a convenção deles no domingo, que foi na Assembleia Legislativa de São Paulo, e eles vão lançar o candidato ao governo de São Paulo. Toda vez eles lançam o candidato a governador, né? E o pessoal aprovou uma aliança com o PSTU, que indicou a servidora pública e candidata a prefeitura de São Paulo, Ana Luíza, para o Senado. E para o cargo de governador, vai ser o professor da Universidade Federal do ABC, Gilberto Marigoni. E em Osasco, o pessoal também vai ter candidato, que é o Alexandre Castilho, lembra do Alexandre Castilho? Ele foi candidato a prefeito em 2012, né? Então ele vai sair candidato para deputado federal, e vai ter três nomes para deputado estadual. A Márcia Tavares, que é da Associação do Sindicato dos Professores, não é isso? A professora Márcia vai sair estadual. O servidor municipal, colega do Renato, Eduardo Ritch, conhece ele? Não? Servidor municipal. A Otencir Matins, Leia Sindicato dos Bancários, aliás, é quatro estadual. E Walter Queiroz, investigador de polícia. Boa sorte para vocês. Tem mais é que competir mesmo, é isso aí, certo? Olha, e Baruerinho está fazendo um... Está tomando uma atitude muito legal. Eles vão fazer lá, Secretaria de Recursos Naturais e Meio Ambiente, vai promover na sexta-feira, que é amanhã, e no sábado, dia 28, a avaliação dos veículos movidos a diesel. Não é para multar, nem liberar, não. O que tinha em São Paulo, que agora está parado lá, né? É aquelas vistorias que eles faziam lá, veicular. Mas é justamente para ganhar um selo, para botar no para-brisa, para mostrar que o veículo diesel não está poluindo. Que o veículo diesel, quando ele polui, solta aquela fumaça. Acho que tem até uma foto de um caminhão aí, não tem? Para você colocar aí. Tem uma foto aí? Não tem? Então tá. Então, ele solta aquela fumaça preta e polui demais, 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 demais. Principalmente os motoqueiros. Está do lado, o cara vai sair aí, aquela fumaçona. Eu que sou motoqueiro, não sei quanto que a gente sofre. E a prefeitura está fazendo isso. Então, ela vai colocar os técnicos lá, contratados, para verificar o motor do veículo, regular ele, e o cara vai lá, regula, sai com o veículo sem poluir. Está certo? Está aqui, não é para punir, mas sim para educar. Não apontada como uma expressão punitiva, mas sim de orientação aos proprietários desses tipos de veículos. A fumaça preta gerada pela queima incompleta desse tipo de combustível é composta basicamente por carbono, fuligem, e por suas partículas. A emissão desses poluentes na atmosfera causa graves danos à saúde. É isso aí. Então, os veículos, as pessoas que moram em Barueri, que têm placas do veículo em Barueri, seria bom aproveitar, né, ir lá e regular o veículo no Vasco, na faixa, não vai pagar nada, não tem taxa, não. Beleza. E dizer para vocês que eu tenho uma foto aí do De Paula, eu queria que colocasse. Está aí, não está? A foto do De Paula, vereador de Osasco, grande amigo nosso, líder lá na CEA GESP. O De Paula está insistindo na candidatura dele para deputado federal pelo PSDB. Eu conversei com ele hoje, por telefone, ele falou que a convenção do PSDB para definir as candidaturas senador, deputado, ele vai definir até o vice do Aécio, né, domingo. Eles vão fazer essa convenção lá no centro de convenções da imigrantes, e ele me garantiu que está quase certo para ele sair como candidato a deputado federal, que para mim é uma surpresa, que na região aqui, quem apita é a Bruna Furlan, pelo PSDB, e ele vai sair também candidato a deputado federal, pelo menos, está tudo certo para que ele saia candidato a deputado federal pelo PSDB. Já o André Sacco, que é colega dele, vereador na Câmara de Osasco, gostaria muito de sair deputado estadual, mas o bigode lá, o Celso Gigro, parece que está obstruindo lá. Parece que o André não vai conseguir sair deputado estadual, não. parece, talvez até saia, vamos esperar para ver, mas tudo bem. E o vereador Rogério Silva, ele está entrando com um projeto na Câmara Municipal de Osasco, sabe aquela capa do IPTU, que vem no IPTU, ele está pedindo para usar aquela capa, qualquer capa, a contracapa, a parte de trás, para divulgar os isentos do IPTU, aqueles que têm direito do IPTU, eu li aqui a matéria dele, até copiei aqui, e são várias, vários benefícios para ser isento. Quer ver, olha, por lei tem direito a benefícios aposentados, pensionistas, participante efetivo da Força Expedicionária brasileira e veteranos da Revolução de 1932, olha, está vendo? Quem foi lá para a Itália, lá em 1932, no início da Segunda Guerra Mundial, tem direito, apesar que já estão bem velhinhos o pessoal, aí não sei se ainda tem. A lei contempla também as pessoas idosas com mais de 65 anos, viúvas, meieiras, pessoas incapacitadas definitivamente para o trabalho, desde que percebam rendimentos inferiores a cinco salários mínimos, presos com sentenças de condenação transitada e julgada, enquanto permaneceram reclusos ou internados, menores de 18 anos, órfãos de pai e mãe, desde que não percebam rendimentos qualquer por natureza e declaram não possuir outro imóvel no território. Não é isso? Eu tenho tempo ainda ou não? Nem um minutinho, só para mostrar uma foto de Carapicuíba, rapidinho. Tem aí, né, uma foto de Carapicuíba, o prefeito Sérgio, nosso amigo magrinho de Carapicuíba, olhando lá o Corredor Oeste, a obra do Corredor Oeste, que vai ligar Osasco até Itapevi. Olha que maravilha. É isso aí, Sérgio. Maravilha. Isso aí é a obra do governo do Estado. Eu fico muito agradecido por ter participado desse programa com vocês. Semana que vem a gente está de volta. Valeu, gente. Obrigado. Opa! Salve, salve, companheiro de viagem. Tudo bem com vocês? Estamos aqui nesta quinta-feira maravilhosa, né? Porque hoje está uma quinta-feira muito bonita. A Copa do Mundo se desenvolvendo, aqui em Osasco temos os jogos regionais. E eu estou aqui para falar de turismo, né? E no meu quadro de turismo, as novas cidades que agora estamos chegando não sabem, mas eu vou explicar. No meu quadro de turismo, eu também ensino, ensino as pessoas a utilizarem os equipamentos para fazerem os vídeos de turismo que eu quero apresentar aqui. Você vai estar mandando o seu vídeo de turismo e eu vou estar mostrando aqui. Muita gente já está fazendo isso, até porque nosso programa já tem algum tempo e o pessoal tem mandado vídeos e vocês vão ver um vídeo desse hoje. Mas eu quero falar da técnica que foi usada para fazer esse vídeo. Esse vídeo foi usada uma câmera, que é a câmera. Todo mundo fala, né? Você fala errado, não é câmera, é câmera. Foi usada uma câmera que é a sensação dos vídeos de turismo. Ela tem um nome pequenininho, chamado GoPro, né? Essa camerazinha pequenininha, ela cabe na palma da mão. Ela tem 6 centímetros. Vocês vão estar vendo o vídeo aí. E eu queria que o Felipe colocasse já o vídeo que eu já vou explicando, viu, Felipe? Eu já vou explicando para o pessoal o que é a câmera GoPro e depois nós vamos ver o vídeo feito com a câmera GoPro. Então eu queria que entrasse o vídeo. Está aí. Olha o tamanho dessa câmera, gente. Isso é um espetáculo. Veja vocês. Aí ela tem um lugar para colocar a bateria. é uma bateria comum, é uma bateria que a gente está tão acostumado, né? No celular, que acaba rapidinho, mas na da GoPro não, acaba muito cedo. Ela dá para usar há muito tempo. É muito fácil de operar. Você tem aí, né? Você pode fazer vídeos, você pode fazer fotos, mas a sensação dela são os vídeos de alta definição. Ela tem, ela grava digital mesmo, mas é digital assim, sensacional. É digital de alta definição, vídeos de 1080, é sensacional. Aí ele está colocando o cabo onde faz o carregamento da bateria, normal, e você tem o cartão onde você vai gravar o seu vídeo que ele está introduzindo aí. Esse cartão tem que ser cartão para vídeo, viu, pessoal? Não é um cartão comum, não. É o cartão S10, tá? E ela tem essa capa aí, essa caixa, vamos falar direito. É uma caixinha que é para que ela possa ser usada debaixo d'água, que é o vídeo que nós vamos ver a seguir depois desse vídeo, né? Então, ela, você colocou a caixinha, ela trava, ela tem um travamento muito legal, e ela vai, você ligou, e você está gravando a vontade debaixo d'água. E ela tem as funções aí, é só o liga-desliga que ele está mostrando para vocês aí. Então, aí tem um, iniciou já a gravação, né? Ela apertou ali, ela já está gravando. Você coloca na caixinha, você pode pular debaixo d'água, e depois você vai ver o resultado, você vai ficar espantado com a qualidade desses vídeos. todas as emissoras estão usando esses vídeos, porque dá para fazer os vídeos radicais, né? Os vídeos de surf, que você vê o cara dentro daquele tubo, né? Você fala, como que o cara gravou isso? É uma câmera acoplada que ele amarra no tronco, ele amarra no tronco mesmo, é uma fita, e ele vai com aquela câmera na altura aqui do peito, e ele faz aquelas imagens maravilhosas do tubo. E agora vamos ver um vídeo gravado inteirinho com a Guapó. Eu quero que vocês ouçam essa música também que é maravilhosa. Daqui a pouco eu vou. E aí E aí E aí O que é isso? 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 O que é isso?